Não, calma, não precisa ter medo. Eu só vim aqui conversar com o senhor. O que o senhor quer com meu pai? Ele não tem um pingo de interesse em Alejandro Rivera. Não, eu só queria conversar um pouco com ele, que ele tem informa... Ah! Nossa, qual o seu nome, por favor? Lorena. Lorena de Castelho, é como se você não soubesse. Isso dói, viu? Eu já não sei o que vocês estão me confundindo, mas olha, eu só queria... Quietinho com essa mão. Porque, calma, pelo amor de Deus, olha, o chute já foi mais do que o suficiente para acabar com ele. Então vai embora. Eu não posso. Eu preciso saber o que aconteceu na época das acusações do Alejandro Rivera. Você acha que engana quem? Eu leio o jornal, você é o filho dele. Ué, então você acha que tem alguém melhor para dizer que ele não presta? Fácil de falar. E se você é tão bem informada, sabe que eu estou fugindo da polícia. Atira logo, minha filha. O senhor fica quieto, cara. Você acha que eu ia ser capaz de mostrar a minha cara se eu não fosse muito importante? Se o Alejandro pode estar com medo da história voltar justo agora. Eu quase que morri com o Gofredo Fuentes. Ou você acredita na polícia do general? Eu sou promotor e eu sei que a acusação é forçada. Então custa abaixar a sala. Quando você for embora, eu baixo. Eu não posso. Eu preciso saber dos podes que o seu pai sabe do Alejandro Rivera. A gente quer distância disso. É jeito dele. O Greco, esse cara, mata, mata! Vai! Quem é esse é o Greco? Ah, peraí. Acho que eu li alguma coisa a respeito. Ele é traficante que você tentou botar na cadeia, não foi? Teu pai destruiu a vida do meu. Pode vir com asa de anjo que aqui não cola. É um? Não, olha, eu só quero saber a versão dele. Dois? Não, por favor, olha. Esse pedaço a gente podia evitar. Eu só quero que ele me ajude. Procura outro. Vai, vai. Se me seguir, chame um guarda. Esses são os homens do Greco? Você me ameaça com uma arma descarregada? Eu tentei te avisar. Cinco tiros. E daí? E daí, cara, o que eles estão usando? Dispara seis tiros. Eu conheço ela pelo som. Foram quatro. Cinco. Não, seis. Cinco! Não falei que estão sendo quatro? Vem, cara. Vem, bora, bora. Vai, 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 vai. Não sei por que a gente tinha que vir pra cá. Porque quem atirou na loja também devia ter seu endereço. Aqui é tua casa? É, eu não preciso se preocupar. Não tinha ninguém vigiando. Por isso a gente deu três voltas no carro antes de entrar? A polícia não acha que eu seria maluco o suficiente pra me esconder na minha própria casa? A gente passa a noite aqui. Não. É um lugar que eu não conheço. O moço é esperto. Você não viu como ele acertou aqueles homens? A casa é limpa. Eu mesmo cuido. Desculpa, Eric. Essa mancha aqui me pressiona mal. Eu já fiz o diabo pela açaí, mas não tem jeito. Não sei se é infiltração. Parece umidade, não é? Não sei não. Em casa tinha uma parecida, custou, mas eu tirei. E como é que você fez? Não saiu nem com querosene? Na mistura caseira. E a troco do quê a gente fica aqui? Bom, eu protejo vocês dos homens do El Greco. E teu pai me conta a versão dele das acusações do seu Alejandro. Tenho minha própria segurança. Fantástico, pelo que eu pude ver. O julgamento tá se aproximando e o Greco resolveu radicalizar você o quê? Por enquanto eu sou fugitivo. Antes disso? Pescador. Pescava tubarão a tiro ou no muque? Você até que sabe lutar um pouco. Pouco o caramba, eu te derrubei. Com aquele golpe baixo até meu filho. Você é casado? Fui. Você? Homem tem medo de promotora. Segura aqui. Pronto. Morre se pedir ajuda, não é? E eu não te conheço. Não vou ficar aqui, não. Não é a primeira vez que tentam me pegar. Olha, eu fiz diferença. E você pode consertar minha vida. É só o teu pai me dar as armas contra o meu. Você tá inteiro, pai. Acho que ainda tô. Ó, não é pra eu dar mais susto assim, tá? Tá, desculpa. Aqui não teve outro jeito. Esses aqui são meus filhos. Tá com mulher nova, pai? Que fogo, hein? Não, não é mulher. Quer dizer, não é minha. É só a Lorena. Que vai ficar aqui com o pai que está no banheiro. Até amanhã, por enquanto. Você não tá tentando me enrolar, tá? Não. E quando o pai falar, você acredita. Ah. Olha, a gente fica aqui, tá? Eu tenho amigos, esquema. E você chama o Rico. Pra ele ficar com eles aqui, por enquanto. Não vai dar. O Enrico roubou a Rubi do altar e fugiu. Jura? Até que enfim, eu tomou uma atitude. Então tá, então chama o Johnny. Ele é chato, mas pelo menos ocupa espaço. Você mudou pra casa Amarillo. Você é Manolo? Esquema muito profissional. Tá, eu fico. Olha, não me custa nada dar banho no menino. Tanto que eu sonhei dar banho num neto, né? Eu vou ver as roupas no varal. Tá bom. Vamos lá. Vem. Não falei que o vinagre é ótimo? É, até que foi bom pra limpar em volta. Mas se você reparar bem, olha, a mancha continua aqui. Só um pouco mais leve. O que foi? Não, parece até pessoal. Ah, afronta. Mudei o serviço pela metade. Por que você não quer que seu pai fale comigo, hein? Porque ele já sofreu o suficiente. Um homem onéssico e jogaram o homem dele na lama. Até o pai jogou. Ganhei. Meu pai tentou me matar. E esse é o greco. Por que é cismo? Não é cismo. O gajo traficante é na cadeia e não viciando o criancinho. Você é pai, me pergunta? Tô falando a dele contigo. Eu posso conseguir uma condenação. Eu não sei por que ele desenvolveu uma certa fixação. Pessoal. Ah, o bandido se ligou? É uma coisa doente de poder, sei lá. Espancou tanto o meu noivo que ele teve que fugir do país. Não sei o que fazer. Eu posso te apresentar um conhecido. Ele adora tomar uma pancada. Não, é sério. Foi ele mesmo que pegou teu noivo? Foi. Foi a primeira vez que ele não mandou um testa de ferro fazer o serviço. E se eu pegar esse homem, você deixa o teu pai me ajudar? Tenho que avaliar. E como é que você ia pegar o greco? Fácil. Você tem um novo namorado? Não sabia, não? Como é que você se expõe tanto com a polícia inteira ao meu pé? A polícia nunca me procura em lugar público, só buraco. Eu não imagino que eu seja tão doido. Meu apartamento é isso. Só. Desci numa casa que meu quarto de brinquedos era maior. Ah, não sei. A briga com o senhor Alejandro acabou com o dia da família? Meu pai gastou tudo que ele tinha advogado. Era obcecado em qual o próprio nome. Sempre foi muito honesto. O que é isso? Todos nós temos que fingir que somos namorados. Não quer que o Greco coloque a cabeça pra fora na janela, na janela. A gente já passeou e já tomou sorvete. Ele já não viu o suficiente? Você mal deixou tocar na tua mão. Era isso que o seu novo fazia? Problema mesmo. Ainda tomou uma surra? Relaxa. Vamos ver com esse tipo de fixação. Vamos ficar excitado nos vendo juntos, hein? E quem garante que ele está olhando a gente agora? Nós fomos seguidos a noite toda. E não era a polícia. Senão eu já estava com ele. Amor... E a gente não tem que se fingir de namorados? O namorado meu não faz isso. E o que ele faz? Conversa. Jana. Então me deixa fazer meu trabalho. De que jeito? Deixa dele com muita raiva. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu te falei que era só relaxar? É. Larga a moça. Mandei largar. Quem é esse aí? Não quer ir com... E ele costuma entrar pela janela? Ajoelha. Mandei ajoelhar. Ajoelha. Era esse o bandidão que atorrealizava sua vida? Pronto. Já fiz a minha parte. O que que é? Não, não, peraí. A gente vai lá. Mas você não está explicando direito, cara. O que que está acontecendo? Eu vou ver. Calma, eu vou ver o que que... Que porcaria é essa? Me, me, me solta. Me, me tira daqui. Me, 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 me tira daqui. Esse é o greco. Quando eu conheci tinha outro nome. Como é que era mesmo? Não é eu que vou saber? Não é da minha época? Ele até pegou a lula de refém. Queria que eu invadisse o hotel. Estava me devendo. Era esse então, esse bicho papão? Prenderam mesmo, né? Quem diria, hein? Agora vamos ver se ele fica preso, né? Aí é a minha parte. Tá com calor? Tira isso daí. Tô bem. E agora? Bom, agora é só a liberar o velho pra falar. Mas eu não quero pressionar. Pai? Vamos, pai. Ele já foi dormir. Diz que estava com calor. Puxou a cama lá pra fora. É, já tá tarde mesmo. Até eu tô dormindo em pé. E a gente passa a noite aqui? Pulga, eu garanto pra você que não tem. E amanhã o teu pai me fala do meu. Eu preferia deixar ele fora disso. Ei, peraí. Eu fiz a minha parte. Você fez a proposta. Eu não topei. Você que presumiu que eu topei. Ah, Esteban. Com os advogados, só se tiver por escrito, sabe? A cama é essa daqui. E você? E o duro na rede. E o banho é lá. Com licença. Com licença. Ô mulherzinha, jogo duro. O que é? Vocês tão rindo. Não tá difícil de resolver não, viu? Tira a roupa, Esteban. Ah, o jeito bom de acordar. Tava lendo livro ontem, é? Fui eu que dei esse relevo pro meu pai. É que ele me falou um dia que ele tinha lido um pedaço, não foi? Foi. Foi um gringuinho que me emprestou numa viagem. É legal? É, é muito bom. Você vai gostar daqui a uns anos. Escova os dedos e deixa eu ver o bafo. Ô filha. Pai, não vai ter que fugir e se esconder longe de novo, vai? Eu não sei filha, pode ser que sim. Meu filho, como é que eu posso te ajudar? Bom, responda o meu pai. Mas não adianta nada eu contar tudo pra você. Eu não tenho prova nenhuma, vai ser a minha palavra contra dele. Bom, eu tenho uma ideia, é meio maluco. Todo mundo saiba o que esse homem fez. Pai, pai, porra de Deus. Olha, não adianta, eu não tô te ouvindo, eu não tô te ouvindo. Ah, vai soltar esse papo de estudo pra outra pessoa que eu te conheço. Eu te deixo conversando com este tempo, viram as costas e você tá aqui se abusando de assassinato. Você quer oportunidade melhor do que essa pra eu ter todos os microfones do país querendo me ouvir? Quê? Alejandro Rivera destruiu a minha vida me fazendo uma falsa acusação? É mentira, é mentira. Esse homem é maluco? Deixa o homem falar. Claro, pra ele inventar acusações a meu respeito, que sou o candidato à oposição, sem que ter dedo seu nessa palhaçada. Se encostar no meu pai tá preso. A segurança do homem eu garanto. E o senhor também. Escuta aqui, menina. Menina vírgula. Pro senhor, doutora promotora de Castelho. Sim, mas você não pode me impedir de ajudar o homem, pode? Sei bem a ajuda que ele teve quando precisou. Olha, quando aquele ali pressionou pra tirar seu pai do departamento de migração, eu ainda não estava no poder. E respondeu como aos pedidos de revisão de processo que eu fiz esses últimos oito anos? Burocracia, minha filha. Nem chegaram até mim. Os senhores querem me dar licença? Eu tenho muito o que dizer aos repórteres. Vamos organizar isso aqui. Por ali vocês. Silêncio. Entendendo a demora. É, o mais rápido que a equipe consegue também. Montar todo um link pra fazer uma transmissão. Se ao menos ele concordasse em ir ao estúdio. Meu pai que decidiu. Eu não tenho nada com isso. Dependesse de mim, ninguém entrava aqui. Pai, pai, bota o aparelho. Não adianta falar, eu tô sem o aparelho. Escuta, você é pago por hora? Tá parecendo o táxi que fica dando volta mais com filha pra enganar turista? Não, não tem isso. Deixa eu ir. Oi. O Esteban mandou entregar. Hã? O Esteban mandou entregar. Ah. Obrigado. Pronto. Agora é só fazer um teste pra ver como estão recebendo. Pai, que bilhete é esse? Pai, que bilhete é esse? Será que nós podemos deixar pra mais tarde? Eu não estou me sentindo bem. Mas que história é essa? Tá tudo pronto aqui. Pra isso que você arriscou meu pai? Só pra dar um susto no tchau ele errando de ter teu lugar de volta? Mica, já te falaram que suco de maracujá acalma? Ai, que gocinha do meu pai. Você conviveu tanto tempo com gente suda que esqueceu como falar com gente normal. Você nunca mais chega perto do meu pai, entendeu? Nunca mais. Ele tá livre de qualquer acusação. Eu vou continuar alegando inocência e o resto depende da minha advogada. Isso se ela não me matar antes. Por que você te acusou ele assim? Ele teve a chance de assustar o meu pai. Fazia parte do acordo se o senhor errando admitir que se enganou quanto ao pedido de suporte. Não interessa. Você só deixou ele falar enquanto te interessou. Ele foi usado sim. Calma, calma. Calma, calminha, calminha. Me larga. Só quando você ficar mais calma. Calma, olha. Eu não tirei pedaço do seu pai. Ele até teve a chance de se reabilitar. Calma, calma, calma. Calma. Vai perguntar pro seu pai se ele não se divertiu. Hein? Você se preocupa muito com ele. Ele é o meu pai e você não se mete mais. Nunca mais chega perto da gente. Tem certeza? Absoluta. Eu entendi. Eu posso explicar. Precisa. Que é isso? Tem você que você fez de propósito. Você me ouviu chegando. Ah, eu fiz. Como a história da Marisol. Você queria que eu desse um flagrante pra eu ficar com raiva e me afastar, não é? Quem inventou isso? A Marisol. A Marisol mesmo me contou. Eu não faço ideia de onde ela tirou uma besteira dessa, sabe? Vai ver, ela achou que tava me ajudando. Que isso, Estevam. Não precisa mais mentir pra mim, não. Ó, e você também, ó. Chega, tá? Pode sair de perto. Ah, 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 não. A Lorena fica, tá? Por favor, não me desmente. Eu, eu já te apresentei a Lorena? Ontem, né? Ela tava fingindo lá na tua casa também. Oi? Tudo bem? Tudo bem? É, e agora a gente se entendeu. Ah, puxa, não diga. Bom, Lola, olha, se você não se incomodar, a gente tava no meio de um assunto. Quer parar com a palhaçada? Olha, não me interessa o que te falaram. Na verdade é que a gente tá junto. Olha, não fica brava não, Lola, já tá indo embora, já, tá? Esteba, vai repetir com ela o que você fez com a Marissol? O quê? Você achou que aquilo era só um número? Olha, eu tentei ser educado, tá? Como se me enganasse, nem imagina. Posso ter sido até burra naquela hora, mas agora também ia ser demais, né? Esteba. Ah, meu pai. Se eu soubesse que você ia demorar tanto pra admitir, eu tinha trazido minhas agulhas de tricô. O que é isso, Esteba? Ô, Esteba, era só falar a verdade, Esteba. Falava a verdade, pra que forçar a mão, assim, pra um... Esteba. Ah, mas não, senhora. Esteba, era só você me explicar. Esteba, pode parar. Ei, ei. Tá achando que tá me enganando, é? Esteba, para. Para parar com isso, Esteba, pelo amor de Deus, Esteba. Para com isso, Esteba. Tudo bem que eu posso ter achado que aquela história do teu pai era um pouco exagerada, mas você era tão sério assim pra você. Esteba, você insistia comigo, meu pai. Para comigo, você está enlouquecendo. Para, pelo amor de Deus, chega. O que, o que... Ai, meu Deus, a senhora quer te escrutar. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, Marisol, Marisol, Marisol. Você inventou tudo isso só pra me humilhar, não é só pra eu vir até aqui, né? Eu vou matar a minha mulher, eu vou matar a minha mulher. E você nunca mais ouve bater na minha porta. Parabénsada. Parabénsada. Foi por boca. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu, 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 eu só tava tentando manter a minha mulher. Lembra? Não. Lembra? É, né? É, é, é. Não, não. Isso, isso. Aqui. Vale. A gente tem um estudo de si e, com muita raça e ajuda do senhor, a gente conseguimos reveter o resultado pra positivo. Todos querem saber, é verdade que você está sendo contratado pelo Real Madrid? Bom, quem pode responder isso é a minha procuradora, a doutora Lorena. É, realmente, as negociações estão adiantadas. Mas ainda há uma pequena diferença de valores. Afinal de contas, a Adriana é o melhor jogador do Caribe, que saia da América. Mas podem deixar, que eu tô cuidando dele. É. é. Eu falou com quem gosta ele. Tá ajudando. Eu a gente só me quencai. Tá ajudando. Tchau, tchau.